E aí, pode se acalmar aí atrás? Não me façam dar meia volta no jatinho. Eu sou o que tá mais tempo na equipe. Da próxima vez eu vou na frente. Da próxima vez, lembra de pedir, falou? Não seria uma excursão sem a criançada discutindo. Ainda mais porque pegamos uns convidados inesperados. O Aranha Escarlate voltou e trouxe os assassinos de aranhas. O Aranha de Osso, o Aranha Golias e o Fantasma Aranha. Sintezóides criados pelo Orc e pela Hydra pra me derrotar. Mas agora o Escarlate controla eles. Eu espero. Ai! Fala sério, grandão. Dá espaço. Grosso. Cara, fala pra sua gangue, dá um tempo. Ah, tá apertado? Se você quiser, eu sei como me livrar de um peso morto. Não precisa ficar todo irritadinho. A gente só não gosta de ficar espremido. Me desculpe. Eu vou liberar espaço. Caramba! Exato. Eu não sei se melhorou muito, não. Podem parar a discussão. Chegamos. Tenho certeza que é uma boa ideia. Minhas ideias são sempre boas. De qual você tá falando? Me trazer pra Fortaleza Aérea. Da última vez que estive aqui, traí a equipe inteira para o cesteto sinistro. E acho que deixei o leite pra fora da geladeira. Foi você? Mas você se redimiu nos entregando o Orc e salvando o Manhattan inteirinha. Tenho certeza que a Academia da Shield vai te receber de braços abertos. O traidor voltou. Peguem ele! Só que esses braços abertos vem com uma explosão estilo Nova. Quer mesmo fazer isso, Nova? Então vamos! Nova, peraí! O Scarlet está do nosso lado. E de que lado eles estão? Assassinos e aranhas! Defendam o líder! Estão atacando a gente! Tudo bem? Nem todas as minhas ideias são boas. Marvel, o Ultimate Homem-Aranha vs. o Cesteto Sinistro Peraí, Sam. Não se trata assim um convidado. Cadê os bons modos? Luke, não é o que tá pensando. Será que não? Vai ver, o Scarlet só queria trazer o exército dele pra dentro da Fortaleza Aérea. Que nem aquele cavalo de boia. É cavalo de Troia. Ah, para! Essa palavra aí nem existe. Ben, você tem que parar essa briga antes que eles detonem a Fortaleza Aérea. Foi esse moleque aí que começou. Mas só você pode parar. Assassinos! Alto! Resumindo, esses assassinos de aranhas me dão arrepios. Como saber se a gente pode confiar no Scarlet? Porque eu confio nele, Flash. Desculpe eu falar isso, irmão aranha. Mas dessa vez, nem sei se isso basta. Esse aparelho puxa a energia dos sintezoides e analisa ela antes de retransmiti-la pra eles. A capacidade de emissão dos assassinos de aranhas é impressionante. Muito obrigado. Ninguém nunca tinha dito isso para mim. Muito bem, assassinos. Hora da câmara. Tivemos sorte de recuperar essas câmaras de hibernação dos destroços da Ilha da Edra. Então, por que tem quatro câmaras? Bom, já que o aranha e o escarlate é em parte um sintezoide, eu presumi que ele... Que ele deveria ficar preso? Porque ele é um traidor? Ou porque deveríamos ser super cautelosos com ele? Ah, qual é? Você também, tio. Eu sou um cientista. A verdade é uma coisa, provas já são outra. Principalmente dentro de um ambiente controlado. Você quer provas? Ele salvou o Manhattan e eu não vou prender ele. Olhos meus em você. É isso que significa esse lance que eu estou fazendo.